Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a mais uma série de Distance Worlds Agora vamos jogar sério, hein? Vem comigo! Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like e se inscrever no canal aí E nós vamos jogar com uma raça que foi pedida aí por vocês, tá certo? Vamos iniciar um novo jogo aqui, vamos dar essas configurações iniciais aqui Eu vou colocar todas no default mesmo, tá? Então, planeta espiral, 700 estrelas, com densidade nebulosa também normal Vamos jogar numa galáxia 6x6, isso aqui tá bem ok Nós vamos tudo isso aqui também no normal, tá vendo galera? Pré-dobra, pré-disparo Eu poderia, até pensei, em colocar a velocidade de pesquisa lento, tá? Pra gente aproveitar um pouquinho mais cada nível de pesquisa Por que eu não vou fazer isso, pessoal? Pelo seguinte, porque senão a série fica muito extensa, tá certo? Basicamente por isso que a gente vai colocar normal Eu poderia até ir pro rápido, não seria ruim aqui pra gente Mas por enquanto isso aí tá ok Ok? Vamos passar aqui Isso aqui nós vamos deixar dessa forma Dessa vez a força dos piratas eu vou colocá-las como fraca, tá pessoal? Vocês vão ver que mesmo colocando os piratas como os fracos No início eles são muito mais fortes do que a gente, tá? Ok? Isso aqui também tudo normal com 300 milhões de distância Pra conseguir colonizar E aqui, pessoal, nós vamos jogar com os ticans, tá? Os ticans eles são basicamente nômades comerciantes São uma espécie ali de, o pessoal, acho que colocam eles aqui como roedores, tá? Roedores de três olhos, salvo engano E basicamente a grande vantagem dos ticans é na mineração, controle de danos, taxa de reparo Renda de comércio e velocidade de construção de nave Então é isso aqui que os ticans são bons, tá? Então se nós conseguirmos minerar muita coisa e fazer comércio Nós vamos estar tirando o maior potencial dos ticans aqui possível A grande coisa ruim é que eles, assim, ok, eles até tem raças aqui que é possível nós fazermos aliança e tudo mais Mas eles também não são tão adoráveis assim como os humanos, por exemplo, né? Salvo engano, os humanos aqui são... Ah, não, mesma coisa, mesma coisa, pessoal Tô falando bobagem, ok Vamos lá Nós vamos morar em Wacalandia A nossa bandeira, eu gostei daquela bandeirinha ali pros ticans Acho que faz sentido, na real Só que eu acho que eu vou mudar, galera, porque eu não vou gostar da cor no mapa Eu vou mudar só por causa disso, da cor no mapa Nós vamos jogar... Eu gosto... Vamos jogar com essa azulzinha aqui, ó Geralmente essa aqui não é pra descrever os ticans, mas a gente vai jogar com ela e simplesmente porque sim Vamos permitir aqui pela raça, vamos jogar com a guilda mercantil Que é o tipo de governo aqui especial dos ticans, eu quero jogar com ele A única coisa ruim dele é essa contra-espionagem Então se a gente tiver ali os gatos estelares ali que acabou de fugir o nome, pessoal A gente tá ferrado, tá? Eles vão conseguir roubar toda a tecnologia do mundo da gente Mas de resto aqui, tá mais do que ok pra gente, tá? Vamos lá Vamos ir pra próxima aqui Isso aqui tudo pré-disparo, aleatório, início, tá certo? Muito maravilhoso Eu quero jogar aqui contra seis raças Isso já tá muito bom também Seis raças, uma pra cada setor É mais ou menos assim que eu penso, tá, pessoal? Ah, 70% de vitória, tal, pré-dobra Isso aqui também tá tudo... Só uma coisa? É, agora já foi Não me lembro qual configuração que eu coloquei pros monstros estelares Mas tá ok Vamos que vamos Ok, pessoal Começamos Estamos colocados aqui em nosso planeta, tá? Com certeza não teremos um start tão bom quanto aquele com os Gaminions lá, tá? Ó, pra começar isso aqui já é um planeta rochoso, tá vendo? Então nós já não temos combustível aqui do lado Talvez nós teremos combustível nessa região aqui E aqui nós temos o esquema que a gente precisa explorar do outro lado também Tá bom Tem duas ruínas aqui Já deixa o sistema um pouco interessante pra gente, tá? Beleza, pessoal Então tá aqui nosso começo Vamos começar escolhendo nossos projetos, né? Todo mundo sabe que de projeto nós temos que pegar os reatores de início É muito ruim não ir com essa ordem de reatores aqui Feito isso, pessoal Eu gosto muito de pesquisar pelo menos o primeiro escudo, tá? Isso aqui faz diferença pra gente Então o primeiro escudo Seria interessante logo em seguida já pegar a primeira armadura Que inclusive deveria estar por aqui Cadê? Tá aqui, pronto E em seguida nós podemos voltar e melhorar esse escudo, tá? Acho que isso aqui é um bom start pra gente Pra gente começar aí com algum poderio militar A gente começa com armas de feixe É, definitivamente são coisas aqui que a gente não vai usar, pessoal Não quero usar As coisas que eu quero usar aqui infelizmente não estão prontas A gente tem torpedo O que é bom, tá? O torpedo, eu não sei se vocês se lembram Mas eles são fortes contra armadura e fraco contra escudo E eles começam com feixe de trator também Feixe de trator basicamente é Se uma nave quiser fugir Eu consigo parar ela pra ela não fugir, tá? Salvo engano é isso, pessoal Deixa eu ver aqui É isso mesmo, pessoal Daí nós temos aqui as bombas de onda Tá vendo? Salvo engano Isso aqui é uma arma Agora eu não lembro se é pra fazer bombardeio Não, não, não Lembrei, pessoal Isso aqui é uma arma que ela dá dano em área, tá? Então pra lidar contra facções que utilizam muito fighters Ou coisas desse tipo Essa arma aqui é bem interessante Nós temos armas de ion Que eu confesso que eu não me lembro Essa aqui eu realmente não me lembro, tá? Eu acho que é um tiro direto É um tiro normal ali direto Que a pessoa pode tentar desviar ou não E temos também armas de feixe Que é parecido com armas de raio, tá? Com arma de pulso aqui Isso aqui é bem parecido Salvo engano é bem parecido, tá? Vou ter que escolher aqui com o que nós vamos, né? Eu adoraria Faz muito tempo que eu não jogo com armas cinéticas Eu acho que eu vou jogar com armas cinéticas aqui E mais alguma coisa E se alguma coisa a gente vai Dar uma olhada aqui depois com calma Beleza Mas por enquanto a gente vai jogar com o que tem, né? Então aquilo ali tá escolhido Vamos além disso, pessoal Escolher aqui Isso aqui já tá manual, beleza? Eu vou fazer aqui uma coisa, tá? Nas configurações Eu acho Aqui em tropas O recrutamento aqui Eu vou deixar automático, tá? Pronto, ok O que que é isso aqui, pessoal? O que que é isso aqui, tá? Isso aqui é o motivo da gente ter perdido Na campanha passada O nosso planeta Ele eventualmente Ele vai se... Ele vai... A gente precisa de tropa Ele tem uma defesa aqui, ó 98 defesa Naquela outra campanha Os piratas eles vieram Como eu tinha esquecido de recrutar A defesa que infantaria pra gente Eles desceram Eu acho... Eu não vi quantas tropas foram Mas foram bem poucas Tropas E já conseguiram Saquear o nosso planeta, tá? E aí aconteceu a rebelião Que destruiu o poder Foi isso que aconteceu Na jogatina anterior E nessa eu não quero Cometer o mesmo erro Beleza Vamos colocar a velocidade máxima aqui Novo mercador Apareceu Legal Ah Uma coisa que eu gosto de fazer aqui Só pra ter certeza também Vamos conhecer, pessoal O nosso líder do nosso planeta Aqui, ó Cadê ele? Ele é... Cadê nosso amigo? Líder? Por que que ele não tá aqui? Nós não temos espiões E prisioneiros Isso aqui tá ok Mas eu deveria ter um líder aqui Ah, tá aqui Perdão, pessoal Temos pesquisa industrial Desenvolvimento de população menos 5 Que é ruim Taxa de mineração Velocidade de construção de nave Velocidade de instalação Cara, é insano É um bom líder, tá? Vamos despausar Tá aqui o tempo novo chegou Tal Toda aquela tranqueira Nave estelar construída Muito bom Naves civis expandidas Algumas coisas ali que a gente ganhou Nave de exploração pronta Nós temos aqui o planeta Depois a gente vai olhar O que que ele produz Temos naves civis expandidas Construídas Legal E temos aqui também Estações espaciais expandidas Ou seja A gente já começa ali Com importantes pontos De pesquisa, tá, pessoal? Essa pesquisa Salvo engano É aqui, ó A gente já começou com esses dois aqui Isso que é maravilhoso, tá? Inclusive aqui Naves de transporte Coisas desse tipo A gente já tem tudo, tá? É bem insano na real Ok Feito isso O que que eu quero fazer Aqui imediatamente? Eu quero pegar Opa Preciso de pausar Perdão O que você tá fazendo? É Felizmente Ele tá Infelizmente Ele tá fazendo a coisa errada, tá? Ah, caramba Agora não vai dar tempo De você vir explorar isso aqui Eu quero que você venha Inspecionar Esse Planeta aqui Tá? Daí eu quero voltar você Pra Totalmente automatizado É isso que eu quero que você faça Era isso que você deveria estar fazendo Perfeito Ok Nós temos aqui A nave de construção Provavelmente Cadê ela? Nave de construção Ela tá aqui sem missão Por enquanto Cara, as naves dos Ticans Não são as naves mais bonitas Do universo Pra ser muito sincero Ela tá em construção? Ela tá em construção Ok Por enquanto é isso E salvo engano Nós temos um porto espacial também Não temos? Cara, ainda não temos um porto espacial Tá? Isso é ruim Vamos construir aqui O nosso porto espacial pequeno Tá? Construiu Ele tá construindo aqui desse lado Pronto Esse cara aqui É o cara mais importante pra gente Infelizmente Eu coloquei velocidade 8 Passou um monte de coisa Mas é a vida Nós aqui Estamos produzindo silício E ossália Tá ok Esse cara vai chegar lá Quando o nosso carinha aqui Já tiver sido pesquisado Olha a demora Meu Deus A nave de construção está pronta Por enquanto a gente dispensa ela Eu quero descobrir O que nós temos aqui Aqui tem um bônus de localização também Tomara que seja um bônus de pesquisa Pra gente Seria maravilhoso Vamos lá Acabando Ok Nós achamos aqui Aculon e aço Tá Pra mineração é horrível Pra mineração não é bom não Pra ser muito sincero Nós vamos pegar Porque é muito do lado De casa Aquele famoso É muito do lado de casa Por isso nós vamos pegar Mas no geral Não é bom não E aqui tem pesquisa industrial também Tá bom Ok Eu quero construir a estação de mineração primeiro E depois nós vamos construir a estação de pesquisa Tá Ok Vamos colocar os dois ali Deixa nosso amiguinho indo pra lá O que aconteceu? Um general apareceu Você Eu quero que você venha reabastecer aqui Nós descobrimos essas paradas aqui Que eu já tinha comentado com vocês Estou ok E descobrimos mais uma coisa Aonde? Ok Ah inclusive já recrutamos uma tropa aqui Ah não Esse aqui é o general Na real É o general E o grande mercador Por isso que a gente aumentou a força ali Tá certo pessoal Ok Descobrimos o nosso Eu achei que a gente tinha descoberto Na verdade a gente fez um crash aqui na nossa pesquisa E agora nós vamos pesquisar mais rápido né O nosso Reator de dobra aqui Nossa dobra pro hiper espaço Espaço porto construído Beleza Muito bom Assim esses caras vão conseguir pegar mais Isso aqui tem 0% ainda né Isso tá ok por enquanto tá Eu quero aumentar aqui a quantidade de tokens que a gente tem no planeta Antes de começar a taxar eles Por enquanto isso tá bem ok Novo espião chegou Zaja gachos Haha Muito bom Oh crap Ah não Eu dispensei a mensagem né Eu não tirei ele não Ufa 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 Vamos ver aqui nosso amigo espião Tá aqui nosso amigo espião Infelizmente a gente não tem nada pra fazer né Não consegue fazer nada Então Posso roubar mapa mas de quem Aí não tem como eu atribuir missão Então por enquanto fica aí na contra inteligência mesmo E boa Mas depois eu tenho que treinar esses espiões Porque estamos muito ruins de espionagem Nossa contra inteligência tem que ficar melhor A gente tá ferrado Dependendo quais raças nós encontrarmos aqui Isso aqui Experimentos iniciais de dobra Porto espacial E mais um cientista Ok 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 Como é que a gente tá de ciência inclusive 27 de 20 Tá bom Perfeito Estamos construindo mais um porto espacial Cara a gente tem que abusar De ciência tá Abusar de ciência É Isso aí é uma verdade Tem 4 pontos de localização aqui No momento de colônia Grande experiência Cenário Força de ataque terrestre Pesquisa de motores Pesquisa de hiperdrive Pesquisa geral Pesquisa geral menos 5% é ruim né Eu consigo construir aqui então Uma estação espacial certo Uma estação espacial não Uma estação de pesquisa Na verdade não Tá Pesquisar nossa tecnologia de hiperespaço Agora deixa eu pensar A gente vai esperar isso aqui em 6 anos Eu acho que a resposta É não tá Vamos começar Já vamos aqui nas nossas naves E vamos começar A justamente fazer o upgrade aqui Vou fazer o upgrade de algumas das naves Pra vocês verem de novo Por exemplo Vamos fazer aqui da nave de exploração juntos E depois Eu vou Eu vou fazer Com um corte aqui tá pessoal Então inicialmente Nós temos o propulsor de salto Ele não é tão bom assim Mas já vai quebrar o nosso galho Vamos colocar ele aqui Nesse lugar de energia ali E nós vamos precisar de outro reator Porque esse cara aqui não é Dos melhores né Deixa eu pegar aqui os reatores Reator espacial Eu gosto de colocá-los aqui Vamos pegar combustível aqui E vamos pegar aqui A coleta de energia aqui Tá certo? Beleza Perfeito Então vamos ver como é que esse cara ficou Uh passou um pouquinho galera Passou um pouquinho Mas a gente pode tirar os torpedos Então estou ok E agora sobrou espaço né Tranquilo Esses caras vão ser rápidos o suficiente Eu vou deixar dois reatores Porque a próxima tecnologia também existe Que eu tenha dois reatores Por enquanto eu não vou Me preocupar muito Com essa questão de alcance e tudo mais Então isso aqui é uma nave estatal Tá? E isso aqui é o explorador Tá bom? Eu vou chamar ele dessa forma E pra mim tá ótimo Eu poderia até colocar aqui V1 Na verdade ele é o V2 né É o explorador V2 E tá ótimo aqui pra gente Então tá aí Nosso explorador V2 Vamos fazer aqui também A nave de construção Tá pessoal? Vocês vão ver que a nave de construção É um pouco mais complicada Que é o seguinte Vamos lá A nave de construção Eu vou colocar só um reator Porque de cara Eu sei que ela não vai caber Mais de um reator Tá? Vamos lá Eu quero o propulsor de salto Vamos botar ele aqui E eu acho que isso aqui já Consome tudo Tá vendo? Só que ela não tem espaço suficiente Pra colocar outro reator Salvo engano Se a gente for colocar outro reator espacial aqui Ah, não Na verdade ela tem sim galera Ela tem sim Então estamos tranquilos Estamos tranquilaços Vou colocar você aqui E daí o propulsor de salto A gente coloca aqui Certo? Beleza? Qual que é a recomendação? Tá Velocidade máxima e tal Essas coisas eu não vou me preocupar por enquanto Tá bom Ok Ela tá com a baía de carga Tá com a baía de carga Tá ótima então Ou melhor do que eu imaginava Nossa Nossa nave de construção aqui Então é a nave estatal Construção Construção V1 V2 Perdão Tá aí Agora deixa eu fazer as outras aqui Eu já volto com vocês Beleza pessoal Acabei de fazer o que nós tínhamos que fazer aqui E o que eu quero fazer aqui Imediatamente também Nós vamos construir aqui Algumas naves exploradoras 1 2 3 naves exploradoras Bem como Vamos pegar a exploradora Que nós já temos E vamos mandar ela Fazer retrofit Tá? Colocar ela automática Talvez Na real Eu quero ela manual por enquanto Deixa ela fazer o retrofit dela aqui Ela vai chegar aqui na No porto espacial Pra Fazer o retrofit dela Tá ali Deixa ela ir brincando Tá? Porto espacial deve estar Construindo coisas aí Inclusive ele já construiu Essa nave aqui pra gente Essa nave Não Ela tá em construção na verdade Essa nave aqui Ela já tem O propulsor de salto Tá vendo? Então Vamos ficar de olho nela aqui 38% 42% Ficar de olho nela aí pessoal Em teoria A A parte estatal A parte Privada aqui Deveria tá comprando naves Tá galera? A gente não tá fazendo dinheiro ali Não sei porquê Acabou de sair Acabou de sair uma nave mineradora Inclusive 82% 87% 91% 96% Pronto Fechou O que que eu quero pesquisar com esse cara? Ok 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 Pode ir lá Gosto Tá? Pode ir lá A gente vai achar combustível ali Provavelmente O jogo O jogo deu uma travadinha Porque nós entramos no hiperespaço Daí ele tem que soltar esse evento Soltou o evento Ele veio aqui Justamente Pesquisar isso aqui Você já evoluiu? Ainda não Na verdade já Você já tem o propulsor de salto também Perfeito Então você Eu quero que você venha nessa Nesse lugar aqui por favor Pressionar esse lugar Ok Thank you Então Aqui eu quero Estou querendo descobrir o que que nós vamos ter aqui Você também tá sem missão E você tá em construção Calma aí então Calma aí jovem padawan 34 79 73 78 Achamos um novo recurso onde? Aqui Uh Interessantíssimo Pele de Danta Tá ótimo Tá ótimo Não vou reclamar Eu tô sem missão Aqui a gente já tem um explorador Eu quero Do outro lado agora Esse lugar aqui Descobrimos um monte de coisa Interessantíssima ali 96 99 Você tá indo pra onde? Não Eu quero que você venha inspecionar esse lugar E daí entre totalmente automatizado Você também pode entrar em totalmente automatizado Por enquanto E Eu quero Não nesse planeta Eu quero no outro Isso Nesse giga Cadê? Caramba Qual que é a dificuldade? Eu quero o gigante gasoso No gigante gasoso Imediatamente eu quero vir construir aqui Uma nave De mineração Só que Me ocorreu o seguinte Eu esqueci de mandar A minha nave Assim que eu conseguir achar ela Pessoal Nave de mineração Não, não, não Eu quero nave de construção Tá aqui Vou clicar no lugar errado Aqui Pronto Eu quero que você Faça retrofit Imediatamente Acabei esquecendo Daí eu já vou Colocar uma estação aqui Por favor Thank you Teremos nossos pontos de mineração Achamos combustível Caslon é combustível aqui pra gente Tá, então Maravilhoso Achamos umas cavernas Na Abaixo da superfície aqui Descobrimos as cavernas Ruínas antigas Para a civilização perdida Na colônia Deserto rochoso No sistema Woodburner Ah, é aqui Não É em croc de gel Alguma coisa assim Investiga aí por favor Investigando Eu achei Uma ruína Que me dá 6% a mais Desenvolvimento E 4% de cenário Legal Ok Maravilhoso Muito interessante Achamos um equipamento Danificado Tá A gente pode acordar Ou terraformar São fontes de energia São fontes de energia Vamos acordar Gastei 10 mil Para fazer isso Despertamos os geradores De energia São ticanos São necessários Voluntários do mundo natal Para ajudar a atravessar a transição Ok Ok Tá Então aqui Basicamente tem pessoas E virou uma colônia minha Que inesperado Que inesperado Bem interessante Tá bom Ok 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 Temos uma possível colônia Ali né Esses caras na verdade São outra Outra Nação Não Ele já começou Como colônia minha Mesmo Uau Galera Ok Maravilhoso Não vou reclamar Obrigado Thank you Começamos com uma Colôniazinha Ó A nave de exploração Está pronta Tá Ok E achamos Falha crítica Na Ah Tá zoando Falha crítica Cara Falha crítica Isso aqui Vai atrapalhar Nosso start Hein Achamos um complexo De mineração Abre elas aí Achamos o tesouro Nós podemos gastar 10k E investigar As naves Ou investir 10k Na reparação Dos equipamentos De mineração Tá Nós somos bons Em reparar Tá Então vamos Tentar reparar A estação de direção São antidegradadas Ascolhar os destroços Escombros Etc Caminho tecano E assim Vamos lucrar Com a nossa ingenuosidade Tá Ok Uau Cristal casiano Temos pedra necros Aqui E cristal emerus Emerus crystal Aqui tem 6% espionagem 10% desenvolvimento E 8% cenário E mais Tá ótimo Vamos mandar Consigo uma estação De mineração Aqui também Pessoal Perfeito Ok Por enquanto Por enquanto Um sistema maravilhoso Aqui Esse nosso Sistema maravilhoso Não dá pra reclamar A gente tá muito bem Aqui Obrigado Galera Galera O que que eu vou fazer É hora da gente Encerrar esse episódio Eu vou encerrar Esse primeiro episódio Aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Estejam gostando Da nossa campanha Não é um start Tão bom Quanto o anterior Mas é um start Aqui Que eu acho Que vai Vai dar bom Principalmente Porque o nosso Sistema é muito bom Tá certo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não se esquece Se inscrever no canal Acompanhar a série E dar aquela força Pra série continuar Mas por isso Tem vocês comigo Um abraço do like E até mais Tchau Tchau